As mãos de Jesus cuidam de mim As mãos de Jesus tocam assim Quando Jesus se cura, eu não caio não Quando Jesus me toca, cura o meu coração As mãos de Jesus cuidam de mim As mãos de Jesus tocam assim Quando Jesus se cura, eu não caio não Quando Jesus me toca, cura o meu coração As mãos de Maria cuidam de mim As mãos de Maria tocam assim Quando a mamãe se cura, eu não caio não Quando a mamãe me toca, acalma o meu coração As mãos de Maria cuidam de mim As mãos de Maria tocam assim Quando a mamãe se cura, eu não caio não Quando a mamãe me toca, acalma o meu coração As mãos de Maria cuidam de mim O que a mamãe se cura, acalma o meu coração Obrigado.